Por que que eu oscilo? Eu estou bem, tranquila, sem crise de ansiedade, sem me sentir muito triste e repentinamente começo a ter crise ou começo a me sentir super ansiosa. Recentemente uma paciente minha me perguntou isso e eu recebo isso com muita frequência, as pessoas dizerem que estavam bem e repentinamente não estão mais. Será que de fato é repentinamente? E será que pode ser repentinamente? Mas vamos falar sobre cinco motivos importantes para conversarmos sobre fatores de oscilação e se você não está inscrito nesse canal ainda, aproveita a vinheta que vai rodar agora para clicar no botão vermelho e ativar o sininho das notificações. Bom, cinco motivos importantes para pensarmos quando estamos falando em oscilação, em estar bem e repentinamente ficar mal. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que para falar de oscilação a gente também tem que falar sobre aquilo que é normal. Quando a gente está falando de oscilação de humor, a gente tem que considerar que oscilar não é necessariamente um problema. Eu me preocupo em falar isso porque muitas vezes quando a gente está falando de humor estável, isso pode ser algo muito difundido, mas talvez de uma forma não muito realista, porque quem é estável? Como podemos ser de fato estáveis o tempo todo, do mesmo jeito, com as mesmas reações? Isso não é possível. Até tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre estabilidade, se o humor estável de fato existe, porque nós temos verdadeiramente muitas coisas que acontecem na nossa vida e que nos fazem ficar tristes, ficar mais irritados, ficar mais ansiosos. Isso a gente tem que entender até que ponto isso é normal e até que ponto isso é de fato uma crise e também dar o nome real ao que é crise. Nos cinco motivos que nós vamos falar aqui, nós vamos também comentar sobre aquilo que é verdadeiramente uma alteração biológica. Vocês fiquem comigo até o final que o quinto motivo talvez te surpreenda um pouco e é o motivo pelo qual muita gente oscila. O primeiro, nós estamos falando de estressor não resolvido. Muita gente fala que estava bem e que repentinamente ficou mal, mas na verdade ela tem um estressor permanente. Na verdade ela tem um estressor constante, que pode ser o trabalho, pode ser o relacionamento, pode ser qualquer coisa relacionada às questões financeiras, por exemplo, que ela adquiriu uma certa adaptação por um tempo e repentinamente quando aquele conteúdo, quando aquele evento no trabalho acontece ou aquele problema de relacionamento se repete, ela oscila. E como aquilo já faz parte da vida, sabia que muitas pessoas não conseguem perceber que na verdade é um evento recorrente? É um estressor recorrente e que permanece sendo um mesmo fator de gatilho para se sentir mal e para ter nova crise? Isso é uma coisa que eu queria que você que está falando que oscila ou você que está vendo esse vídeo e que percebe que oscila, observasse na sua vida. Porque isso é importante. Quando a gente está muito focado na ideia de sintomas e do fato de ficar mal, porque você fica mal fisicamente, isso é real, a gente não percebe quando o estressor é recorrente. Quando aquele estressor ainda não saiu, quando ele está na sua vida já há bastante tempo. E, portanto, as oscilações acabam acontecendo, mesmo que você esteja em tratamento. Por quê? Porque fatores psicológicos são fatores estressores, não necessariamente os orgânicos, como o que eu vou falar no final. O segundo motivo importante para a oscilação é sobrecarga. Sobrecarga de estresse no sentido de obrigações. Isso acontece muito com mulheres que têm filhos, mais de um filho, né? E que são responsáveis por toda a gestão da casa, que vão combinar que é a maioria delas, né? Então, é muito comum receber pacientes que dizem, ah, eu estava bem e tudo, mas eu continuo com as mesmas coisas, não mudou nada na minha vida. Ou seja, não mudou nada, a sobrecarga continua. E aí ela tinha melhorado, né? Porque o tratamento faz melhorar, a pessoa se sente melhor, mas aquela sobrecarga permanece sendo algo que aumenta muito a pressão psíquica e a pressão sobre a demanda física dessa pessoa. E aí, diferente do que eu estava falando sobre o estressor permanente de trabalho, sobre o estressor permanente em relacionamento, na verdade, ela não enxerga isso como um estressor. Ela acredita que isso é a vida dela, que isso é super normal, então não se explica a oscilação. Mas a gente tem que repensar quando a gente está falando de oscilação e sobrecarga. Alguns estilos de vida, o fato dele ser sobrecarregado, não quer dizer que isso é normal ou que você está necessariamente acostumada. Nós somos muito adaptáveis, o nosso cérebro se adapta. Se adaptar não significa não sofrer. E sim, as questões cotidianas, as atividades que você faz no cotidiano, as obrigações que se tem, que se sabe que tem que fazer, mas não necessariamente você faria se pudesse optar, claro, né? São também fatores de oscilação. E aí, eu quero aproveitar esse item para você não se sentir culpada, se se sentir mal ou não querer mais fazer as coisas que você sempre fez em casa ou que você sempre até gostou de fazer para as pessoas que você ama. Porque às vezes as pessoas se sentem culpadas de não querer fazer algo para o filho, algo para o parceiro, para a parceira. Elas se sentem mal porque elas amam essas pessoas, mas elas não querem. E elas não querem porque elas estão cansadas. E elas começam a adoecer. A adoecer literalmente. Começa a apresentar dor de cabeça, começa a ter sintomas que não tinha antes, problemas abdominais, dores nas costas, que são manifestações dessa sobrecarga. e que talvez você não consiga enxergar assim porque virou a sua vida. E nem dá para reconhecer que, na verdade, está sem folga dessa vida que virou o cotidiano, tá? Esse segundo item eu resolvi trazer porque às vezes a gente normaliza a sobrecarga. Às vezes a gente normaliza o fato de viver o tempo todo com um monte de obrigação dentro de casa. Eu nem estou falando do trabalho que eu falei no item 1. E essa normalização pode fazer não enxergar muitos sofrimentos dos outros que estão na sua casa e até que mantém as coisas em ordem. Certo? O terceiro item tem a ver com repetição de padrão de comportamento. E eu posso até dizer repetição de padrão de expectativa. Às vezes eu converso com os meus pacientes, a gente sempre conversa bastante e quando a gente fala de oscilação, às vezes a pessoa diz ah, na verdade, não aconteceu nada. Não. Tá. Aconteceu. E aí, quando a gente vai trazer a história, né? Do que tem acontecido, na verdade, não é nada novo de fato, mas é uma repetição de padrão de expectativa em uma determinada relação. e que muitas vezes não tem a ver com o outro dessa relação, mas com você, aliás, na maioria das vezes. E isso não é pra te culpar ou te trazer um peso, mas trazer a autorresponsabilidade, que é muito mais transformadora, né? É a ideia de que muitas vezes você entristece ou fica mais ansiosa ou fica desanimada por algo que já mostrou que não vai ter nenhum tipo de mudança. Que já mostrou que vai sempre falar aquilo. Aquela pessoa sempre vai se comportar daquela maneira. Porque, na verdade, aquela pessoa não tem nenhum sofrimento por ser daquela maneira. Quem tem o sofrimento é você. Portanto, quem tem a expectativa disfuncional aí é você. Só que essa pessoa vai sempre agir assim. E todas as vezes que ela agir assim, vai te entristecer, vai te deixar mais ansiosa, vai te deixar frustrada, vai te deixar mal. E aí, o padrão está sendo de repetição da expectativa. E, portanto, repetição do sofrimento e também repetição de gatilho de oscilação. E aí, entra o nosso fator do autor auto-observação. Peraí, o motivo pelo qual eu fiquei mais ansiosa dessa vez foi o mesmo? Só com outros personagens ou outras situações, mas no fundo é a mesma coisa? Porque, muitas vezes, é outra coisa que a gente não observa. Que, na verdade, a gente não está oscilando. A gente está sempre ficando mal todas as vezes que isso acontece. E não é necessariamente uma oscilação. porque, para a gente pensar em oscilação, tinha que estar bem e aí ficou mal repentinamente. Mas, na verdade, virou um padrão esse bem, mal, bem, mal, bem, mal, naquele tipo de situação. Porque aquela situação se repete na sua vida sempre e você sempre espera que ela seja diferente. Só que, eu não lembro, teve uma live aqui que eu falei que a gente conversou sobre isso e, na verdade, tem uma frase muito boa para a gente pensar que, na verdade, quem muda é quem está em sofrimento. Então, aí entra o padrão de autorresponsabilidade. Se a gente que está sofrendo é o olhar nosso que tem que mudar sobre algo, é a expectativa que a gente tem que mudar sobre algo para que aquilo não seja o nosso fator oscilação. O nosso quinto motivo é um motivo que pode parecer que não é, mas é real, que é um dia de farra. Não são poucos os meus pacientes que acabam tendo um dia de farra, aquele dia que bebeu de tudo, que tomou cerveja, que tomou vinho, que comeu tudo o que tinha lá no churrasco, que fez uma viagem de fim de semana e comeu tudo o que podia e na semana seguinte é uma semana terrível. é uma semana de ansiedade, é uma semana até de crise, de desencadear verdadeiramente uma crise de pânico, é uma semana de desânimo. Bom, além da ressaca verdadeira, além da desidratação que acontece nesse processo, a perda de minerais, isso tem todo um efeito inflamatório, tem todo um efeito de sistema nervoso central e especialmente um efeito de intoxicação. Então, quando você passa um período assim, que foi algo que saiu muito do seu padrão, é possível que você tenha uma crise na semana seguinte, é possível que você fique mal e que não tem nada a ver com nenhum fator psicológico, tem a ver com o seu corpo se recuperando tudo aquilo que foi colocado para dentro, que ele tem que detoxificar, que ele tem que reajustar, né, a recuperação de minerais e de hidratação, que é um processo que não acontece em 24 horas, tá, se você já experimentou isso, depois desse vídeo escreva aí embaixo, porque não é incomum, aliás, não é incomum, por exemplo, ter crise com o uso de álcool, né, a pessoa estava ali, ficou entretida, bebeu e teve crise, mas especialmente passar dias mal por conta daquele final de semana, tá, e às vezes a pessoa não faz a ligação entre o final sábado, né, ou domingo e está mal durante a outra semana, porque ela acredita que já está longe daquilo, que não tem nada a ver, mas tem sim, tem situações, eu já tive casos de pacientes que estavam aí seguindo um protocolo, né, que a gente faz de início de atendimento, né, com alteração alimentar, essa paciente tinha uma mega questão com glúten e com leite, e a gente estava super bem, muito, muito, muito bem, e aí fez uma viagem no fim de semana, ela comeu muito pão, né, ela comeu muita coisa que há muito tempo não comia, e voltou muito mal no que diz respeito ao estado depressivo, voltou com diarreia, que achou que tinha tido uma intoxicação alimentar, né, bacteriana, ou viral, e aí começou a pensar tudo isso, ficou toda inflamada, teve até sangramento transretal, né, sangramento pelo ânus, né, percebeu nas fezes, isso aconteceu por conta desse fim de semana, depois, tudo se ajustou, e ela ficou bem de novo, não é incomum, tá gente? E o último motivo, o quinto motivo que faz a pessoa oscilar, e talvez até gerar crise, é infecção viral, ou infecção bacteriana, ou mesmo um evento de ortopédico, uma fratura, uma dor, uma inflamação. Por que que eu tô falando isso agora, e por que que esse evento viral pode gerar problema? Porque a gente tem muitos casos de pacientes, especialmente recentemente, que tiveram covid, e que tiveram covid na forma leve, e que por ter a forma leve, isso deixa de ser algo sobre o qual a pessoa pensou a respeito. Infecções virais de forma geral, e infecções bacterianas, geram um processo inflamatório sistêmico. E se você me acompanha aqui já há um tempo, já sabe que processos inflamatórios têm relação direta com seu cérebro, têm relação direta com produção de neurotransmissor e consequentemente estabilidade. As pessoas que estão infectados por covid, que apresentam sintomas por infecção pelo covid, elas têm uma inflamação sistêmica. Mesmo que elas tenham manifestações leves, os estudos recentes têm mostrado que essas pessoas podem ter manifestações posteriores a isso. E manifestações relacionadas ao humor, com piora de ansiedade, piora de tristeza e um cansaço que normalmente as pessoas não sabem muito bem explicar. As pesquisas obviamente sobre covid, pós-covid são muito recentes, a gente sabe que muitas respostas a gente não tem, mas há grupos de pesquisadores aqui no Brasil que já sabem que por autópsias inclusive de pacientes já falecidos, que altera a conectividade cerebral. Eles viram isso obviamente depois que essas pessoas faleceram, a partir de isto patológico, de observação pelo patologista nesses estudos. Mas em pacientes que tiveram sintomas leves, pelos questionários e pelas avaliações, essas pessoas têm ficado com mais insônia, piora dos quadros de ansiedade e uma fadiga persistente. Falei isso recentemente lá no Instagram, se você me acompanha, você viu o post que eu fiz sobre isso. Um cansaço para atividades que normalmente ela fazia isso com muito boa performance e muitas vezes até uma percepção de uma dificuldade maior de raciocinar, uma dificuldade maior de fazer aquilo que você fazia antes, que você já tem costume de fazer. E isso é algo que pode ser um motivo que a pessoa enxerga como uma oscilação. A outra coisa são eventos ortopédicos, como eu falei, quedas, situações de fraturas, de inflamações, algum tratamento que a pessoa está fazendo agudamente, qualquer processo inflamatório, inclusive de dor, de dor, persistente, que a pessoa está de muita dor de cabeça, por exemplo, uma crise de enxaqueca, pode ser um fator de oscilação, tanto da ansiedade quanto dos estados depressivos. Não quer dizer que a pessoa abre um quadro depressivo agudamente por conta disso, mas que esses fatores são fatores de piora. E isso também porque a gente sabe que inflamação altera intestino. E intestino tem uma relação direta, tanto com a resposta imune àquele evento que está acontecendo e aí ele precisa agir, quanto com a produção de neurotransmissores. Vocês já devem ter visto aqui o vídeo que eu fiz sobre intestino, se não viu, dá uma olhada aqui no canal, vou deixar aqui embaixo sobre intestino e cérebro, a relação direta que ele tem. E é por isso que eu falo para vocês que eu acredito em um modelo de pensar saúde mental pensando nesse corpo inteiro. Porque nessas situações que eu estou falando para vocês, não adianta a pessoa simplesmente tomar um tranquilizante, ela tem que tratar a causa base, existe um processo de tratamento da causa base e normalmente quando isso passa ela se sente melhor. E consegue enxergar que na verdade ela não oscilou por algo que ela não percebeu, mas sim por algo que realmente aconteceu e alterou esse organismo. certo? Esses foram cinco motivos, a gente pode falar de mais outros motivos em outros vídeos, eu vou fazer um vídeo específico sobre o que se tem feito e falado nas pesquisas sobre covid e sistema nervoso central, especialmente covid e alteração do humor, que tem muita coisa aí sendo vista, espero que você esteja já inscrito nesse canal com o botão vermelho aí clicado para que você receba a notificação quando esse vídeo chegar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda aí para os seus amigos nas suas redes e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!